O Falacardão continua aqui em Uberlândia no mega encontro internacional do Cenefol E como vocês podem notar, casa cheia, muvuca total, deve ter umas 300 pessoas aqui E aqui do meu lado, olha aqui, olha Quem vai apresentar? Apresenta ele pra mim Por favor, apresenta Tiago Fonseca, presidente do Sindicato Rural de Uberlândia Não, mas presidente novinho, se pode ter um diretor destas, né? Rapaz do céu, rapaz, rapaz, mas você tá meio alicerçado Ó a turma aqui, ó E aí o negócio é o seguinte, o Falacardão é um papo tranquilo Só que tem que falar alto esse barulhão aqui Me fala quais são seus projetos, eu já sei que você é o cara Porque eu lembro da gestão desse moço, você já era presidente Então você tá aqui já há alguns anos, né? Falacardão é seu Então, nós já estamos aqui há seis anos, né? E estamos aqui hoje nesse mega evento do Sanepol E é com muita alegria, né? Eu acho que se minha gestão foi um sucesso Tem que agradecer muito a raça do Sanepol Que na verdade, nesses seis anos, ela vem fazendo a grande estrela da festa E realmente é ela Só tem que agradecer mesmo ao Gilmar, ao Itamar Que realmente tem me dado essa oportunidade Ele sabe o quanto é difícil realmente fazer um evento desse dentro do Parque de Exposição Principalmente num evento desse, com mais de 400 mil pessoas Mas o Sanepol é isso Tem que trazer essa alegria pra nós E a grande sereja E logo, logo nós vamos ver o Sanepol Tem alguma coisa que realmente vai ficar afincada dentro desse parque Oitava aí, eu tô achando que ele é candidato pra dentro do estado Tá achando, hein? Olha, o potencial é pra muito mais É, né? Mas como bom mineiro Ele vai, de fato, colocando as coisas assim de forma pautada Gradual Chega lá Mas é um companheirão E a gente, o Sanepol, de fato, agradece muito Tudo o que o Thiago, como presidente Apoiou e continua apoiado O nosso ex-presidente é quem diga isso de passagem Porque ele também é diretor dele Então, assume o ex-presidente da associação Diretor, junto com o Thiago, no sindicato rural E o Itamar e o Leonardo ficam só dando suporte Só organizando Só organizando Já entendi como é que é esse negócio Você tá de parabéns, Itamar Obrigado Quantos anos você tem, cara? Trinta e nove Trinta e nove, né? É o seguinte, eu falo a nova geração É que manda no negócio, né? Olha a idade dos meninos, né? Eu acessoro essa nova geração É lógico, é lógico É lógico Vocês têm que ter um papel de consultoria, não é verdade? É isso aí Apoio total Ô Thiago, show de bola, hein? Parará Estou sabendo uma turbidade aí Parece que vai ter uma... Ah, o negócio... O negócio tá... O negócio tá bonito É isso aí, gente Olha, a gente tava lá no encontro das mulheres Ela tá fervendo Aqui tá fervendo O Cenefone é aqui Dentro do Parque do Camaru É aqui que tá Todo o pessoal ligado A Associação Brasileira De Criadores de Bovinos Cenefone E esse Paracarnão Vai ficando por aqui E ainda vai trazer muita novidade Até sexta-feira Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau